Meu coração, deixa chorar, quer explodir Eu vejo que vai cair a nossa casa fechada Já não suporta ficar sem seus habitantes Porque minha amada amante procurou outra morada Deixa amigos, já não tem cor minha casa Está muito desbotada, a sua cor amarela Nosso jardim está cercado de mato Pois ali tudo de fato chora de saudade dela Desesperado, andei nas ruas bebendo Já estava esquecendo minha casa companheira Se ela, meu Deus, teme não ter compaixão Minha casa cai no chão E eu vou morrer de tristeza Deixa amigos, já não tem cor minha casa Está muito desbotada, a sua cor amarela Nosso jardim está cercado de mato Pois ali tudo de fato chora de saudade dela Desesperado, desesperado, andei nas ruas bebendo Já estava esquecendo minha casa companheira Se ela, meu Deus, teme não ter compaixão Minha casa cai no chão Minha casa cai no chão E eu vou morrer de tristeza Minha casa cai no chão 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 Minha casa cai no chão